Fala galera do YouTube, tá começando agora mais um programa de Frente com o Mineirinho na 22 E hoje tamo trazendo aquele camarada que fala sobre a bipolaridade É parceiro, se você não sabe, você vai ficar sabendo hein, Tiaquinha E o papo é esse então, vocês já tão sabendo já O cara tá com a música aí, a mais bombada do Twitter sobre a bipolaridade O bagulho tá louco, vai ter lançamento de videoclipe no Dolby também E o papo é esse, vai continuando, vai continuando Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de curtir De compartilhar o vídeo também pra rapaziada, pra mulherada, pra mãe, pra amigo, pra todo mundo Toda quinta-feira tem a gravação dos vídeos aqui de frente com o Mineirinho na 22 Trazendo MCs, DJs, empresários, dançarinos, convidados Fora a rapaziada que já é da 22 Music E pra começar o programa de hoje, vou começar chamando ele então Que já não vem aqui pela primeira vez MC T2, brota aí meu camarada Cara aí do soco no peito Nossa Fala aí meu chefe, tranquilidade? Tranquilo, Deus abençoe a galerinha Amar o zumbi, hein parceiro E vou chamar ela também Que tá aí com a música tocando já na rádios Várias rádios FM aí Rapaziada chamando ela o tempo inteiro No WhatsApp, mandando vários vídeos por ela no WhatsApp Sem parar Uma MC que vem sendo revelação aí Também da 22 Music MC Chalope Cola mais Tranquilidade Como é que você tá meu bem? Tô bem, graças a Deus Agora eu só morri, né? Tá fluindo a música tocando Com certeza, muito feliz de acontecer Agora é sucesso, bombar Tá certo, tá certo Então T2, dá um papo aí mano Como é que tá sendo essa música aí Querida, querida Bagulho tá tocando Bagulho tá tocando aí Essa aí tá foda, hein mano Da última vez que você veio, você lançou dela Nascei dela E já tem as novas já? Nascei, nasce uma que sabe que eu já tenho aí Tá ligado? Depois vocês dão uma conferida lá no mundo Depois você dá uma parinha dela aí, tá ligado? Morou, meu amigo E tem uma irmã mais nova ainda pra lançar ainda? Ainda, sou bem estranho Tá ligado como é que a gente morra já, né? Depende E vocês, Jarola? Essa aí tá tocando na rádio Como é que ela tá? O que que você acha? Nossa, tá tão bom, né? Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá gostando E tá todo mundo clicando e sarrando Pronto Toda hora, toda hora, toda hora WhatsApp, tá tudo Instagram, tudo Conta como é que tá sendo aí Gostoso demais Gostoso demais Gostoso demais brincar de MC Delícia Você sempre tem uma brincadeira Você segue de frente ali Curtindo e brincando E fazendo aquilo que você gosta Gostei demais Como é que começou Como começou essa ideia de ser MC? Eu sempre escrevi música Mas nunca quis colocar pra fora Que devia cantar pros outros Agora solteiro, então Acabou Tá solteiro? Tá solteiro, tá solteiro Aí flui é tudo Flui tudo É um sucesso atrás do outro agora Me segura que eu tô chegando Ah, doido Grava bem esse nome, hein? MC Charlotte Então dá uma palhinha Da música que tá tocando na rádio Terminou com a charlope Agora tô solteira Vou pro baile com a sua amiga E vou ficar a noite inteira Ô, que casarra Ô, que casarra Sem parar A onda do momento É tu que cai e tu sarra E com o sobinho aqui presente Um papo eu vou mandar Tá cheio de nove É pra tu que cai e tu sarra Ô, que casarra Ô, que casarra Essa tá bombando Essa aí que tá tocando azar Ô, que casarra Ô, que casarra Manda aí a nova, hein? Manda a nova aí, que casarra Igual o mano tinha dado a ideia E é que ela Eu tinha que lançar aí com a C, minha puta Eu falei que vocês trouxeram Bom, solteiro esse negócio E botar um bicho pesado Ela ficou batendo bacana Aí eu mandei pro cachorro Eu fico daquele jeito, ó Oi, peraí, novinho Peraí, garota Se for pra marcar pescoço Marcar pescoço de rola E aí, novinho Peraí, garota Se for pra marcar pescoço Marcar pescoço de rola Essa aí é bacana Essa aí é bacana Essa aí tá lá no som de close Bate aquela conferida lá no som de close MCT2 pescoço de rola Tem também MC xarope Pescoço de rola O nome da música do capô, tá? O que inventou esse nome? Na verdade você falou com essa porra Nesse nome lá, né? Tipo, mano Que colocou o nome pescoço de rola Que na verdade as meninas aí Entendeu que lá na quebrada Gosta de marcar o pescoço As meninas marcando pescoço Marca o pescoço de rola Já marca o pescoço da rola Ih, nós fazemos música poiseada Que a gente vive, né? Tá certo, tá certo Eu tô lembrando dessa ideia Agora eu tô lembrando E as músicas novas aí, tá? Tá chão? Pô, sai o que o JM eu fiz aí Tá chato, mas tá no dia, não tem uma sexta-feira Tá no dia, dá um Sexta-feira tranquila, mano Sua vez de boa Eu e o mano JM E mais duas cachorras Quando brotou no QG A manchinha e a loura A manchinha e a loura A manchinha e a loura Noiva, canão já tá formado Blanquete pra minha rola Blanquete pra minha rola Blanquete pra minha rola Por favor, vamo entrando Fique a lá, com quem É mais de duas coleguinhas Pra vocês conhecerem Uma amizade colorida Se todo mundo vai poder Sentar no pistolo torto Sentar no branquelo branche Se brotou na 22 Voto por ser tão gigante De onde estão saindo essas ideias, mano? Tá muito transudo, hein? Transante é demais Você tá um cara muito transante Esse aqui, pô, Marcos A gente tem que conviver com os caras que só ficam falando de sexo o dia inteiro Então, se você não crer um negócio, tipo, baseado nisso Essa aí tá foda, mano Essa aí tá foda, mano Essa aí tá foda E você, meu bem Fala aí, MC Charlotte Cante a sua música nova aí Tá pra lançar aí Tá achando arrasada de cheiro Só vi você gravando ali com É, a gente vai ver Tá achando cheiro Olha assim, então Vem entender só Vem entender só ali Pode mandar essa Tô cansada de ouvir seu mimimi Seu blá 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 Que comeu as amigão que ainda vai pegar O papo mudou, hein? Michelob vai mandar Teus amigos sozinhos Toma, toma, sem parar Toma, toma, toma Toma, 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 sem parar. É rajada de xereca, só não vale se apegar. Pode não. Pode não. Estou vendo aqui, eu vou deixar umas letras bacanas, vai saindo mais uma parceria aí. Mais uma parceria, está saindo aí com o MC NEP também, acabou de sair uma parceria aí, quem tira o foro vai focar. Tá ligado, vários moleque vindo aí, o time tá formando, relaxa, vai relaxando, Brasil esse ano a Copa vai dar nós. É parceiro, tá ligado. E ó, vem que vem então, mano, dá seu papo aí do Instagram, você ir embora que você tá ligado. Tipo, MCT2 da 22 mesmo, Deus abençoe. Seu Instagram? É, o Instagram, MCT2 da 22 e é isso, né? Ah, meu irmão, me seguindo aí, meu irmão. Tá ligado, né? MCT2 da 22, esse é o papo, meu mano, tá ligado? E vamos focar dentro, hein? E esse é o papo, dá seu papo no Instagram também. Ó, MC Charlotte, tô lá junto com Mineirinho, segue lá que é sucesso. Entendeu, né? Tocando música nas rádios, FM, tá gostando, tá bom? Mas tá todo mundo gostando de quicar essa rádio, o trem tá pegando. O bagulho vai virar hit, hein? Aguarda. Segue lá o Da22 Music também, no Instagram, no Twitter, no Facebook, arroba 22milscbh. E vamos continuar então nosso programa. Vou convidar ele aqui agora, o cara que tem sido, vamos dizer assim, o cara da bipolaridade, o bipolar do bagulho, o bipolar do assunto. Tá saindo um vídeo novo aí. Até eu quero ouvir, já deve estar saindo agora, nesse exato momento, tá ligado? Então vamos chamar ele então, MC Siena. Vem que vem, meu mano. E pelo jeitão. Mineirinho, moleque bravo. Tá ligado, meu mano? Tamo junto. Como é que você tá? Ah, tamo aí na luta, né? Lutando cada dia que passa, graças a Deus. E vamos fazer música. Não pode parar, né? Não pode parar. Como é, falando em fazer música, como é ter esse negócio de lançamento ali? Mano, é um negócio doido, mano. Eu canto desde 2014, todas as músicas que eu trabalhei nas minhas músicas, nenhuma virou. Uma música que eu fiz em menos de 10 minutos, que eu fiz ali brincando. E o negócio tá repercutindo e... Vamos trampar em cima dela, que ele vai lançar agora. Nesse exato momento, não sei se já lançou. E quem for assistir depois, acessa lá no canal do Doug. E quem estiver assistindo esse vídeo, for assistir o clipe depois, comenta lá. Vem pelo Jim Mineirinho. O Mineirinho Entrevista. E é nóis. Vamos fazer esse vídeo com um barro me espalhar. Daquele jeito, o vídeo pular. Moleque tá chato, hein? Vídeo. Tá ligado. Mano, então... Dá um papo aí, mano. De onde surgiu MC Siena? De onde veio? MC Siena é o que pega. Eu cantava numa banda, por um tempo que parei, sou funkeiro, mas já cantei minha banda. De pop. De rock? Pop rock. E o nome da banda era Siena. Daí, a gente lá na Baixada Sandista, a gente tocava em baixo do lugar. E onde a gente chegava, o pessoal falava o Rafinha da Siena, o Rafinha da Siena. Daí a gente tanto fala Rafinha da Siena, eu coloquei ele no Orkut. Rafinha Siena. E pegou até o... É época de Orkut. É época de Orkut. Também na luta, ó. Vendas antigas. Vendas antigas. Vendas antigas. Bom tempo. E o funk é desde 2014. Só agora que eu fui conseguir levantar um pouquinho a música. Mas funk ainda é difícil, né mano? É, é difícil. Quem acha que é fácil, quem entra no funk não consegue nada, muitos desistem já no primeiro ano. Estou desde 2014 no funk, e na música estou desde 2010. 2018 é agora, oito anos depois estou conseguindo fazer um trabalho que em geral está conhecendo. E vamos que vamos! Vamos dar sim. Tá certo, meu mano, não pode desanimar nunca, né, chefe? Não existir jamais. Ó, mano, tô com uma pergunta pra você aqui, da vida da rapaziada da plateia. O amigo aí pode falar o nome e perguntar aí. Você mesmo, jovem. Então, MC Siena, fala aí um pouco pra gente aí como que você começou a gostar de funk. Você era de banda, como você começou a gostar de funk. E o que que o funk é pra você fazer isso aí pra gente também. Qual que são as expectativas aí pra frente? O que que você pensa em fazer mais aí? Fala um pouquinho pra nós aí. Como é que é o seu nome? É o Nelco. É o Nelco na voz. É MC Nelco, é. MC Nelco. É nóis. Eu já curti a funk antes de eu entrar na banda. Mas o que que pega? Eu comecei a ir pra igreja, comecei a cantar na igreja. Daí depois que eu saí da igreja... Rapaz. O pessoal foi e tava montando uma banda e me chamou. Só que antes de eu entrar na igreja, antes de eu entrar na banda, eu já curtia funk, entendeu? Só que na igreja eu cantava, mas não era funk, era louvor. A banda da igreja se chamava Siena? Não. Eu cantava antes dessa banda, eu cantava na igreja. Depois que veio a banda Siena. Só que antes disso tudo eu já curtia funk. Já curtia os funk da Baixa Tchantista. MC Barriga. Caraque Pichote. Pequeno Sabuó. Esses caras todos. Essa pegada toda, tá ligado? Daí depois eu comecei a cantar na igreja. Daí depois cantei na banda. Daí em 2011, vamos colocar 2011, explodiu o funk dos avassaladores, Sou Foda. Daí quando Sou Foda explodiu, uma dupla... Várias pessoas faziam a meme dessa música, galera. Várias pessoas faziam vídeos do ano. Querendo não, não é uma música que era boa, mas várias pessoas faziam vídeo. E eu gostava de assistir todos esses vídeos. Eu ouvi uma dupla sertaneja chamada Cássio e Marcos. Fazendo vídeo da Sou Foda, versão sertaneja. E eu comecei a curtir a comunidade dos meninos e comecei a acompanhar. A partir daí comecei a acompanhar, acompanhar. E chegou uma época que eu já não tava mais cantando na banda. Eu falei, pô, tô curtindo pra caramba o som dos caras. Pra começar a fazer que nem os caras também. Pegar funk e misturar em sertanejo. Foi aí que eu comecei a fazer funk e misturar com sertanejo. Cantei em Barzinho. Cantei no Quermesse. Tem clipe na internet. De uma versão que eu fiz da música do MC Magrinho com Balapungo e sertanejo. Tem que se puxar, vai ter. E depois daí eu parti pro funk. E hoje, tipo como eu já falei, que eu já curtei funk antes. 2014 pra cá é só funk, funk, funk focado. Funk é minha vida. Que nem eu falo, não tô pra brincadeira. Se eu tivesse brincando, eu já desistia no primeiro ângulo, tá ligado? Porque não deu certo. Tô aí até hoje, na luta. O bagulho é resistir e batalhar, né, Marcelo? Resistir e batalhar. Como eu falei naquela hora. Mano, então sobre esse seu vídeo novo aí, você pode falar algum detalhe dele? Nós já estamos sabendo que o vídeo já saiu já. É, o vídeo já saiu. Deve ter lançado nessa hora. Mano, mas vamos estar fazendo bagulho cômico pra virar e usar na internet. Se o nosso foco é meme, 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 meme. A gente quer fazer o vídeo virar na internet e bombar. Quanto mais acesso, mais portas vai se abrir pra nós e o trabalho não pode parar. Mano, então canta aí, pô. Essa música aí do clipe. Ah, da bipolaridade, bipolar. E o Manolo, vai ficar abraçado aí, por favor. Demorou. Geral, que já viu o clipe, já deve ter visto, quem vai ver. Então vou cantar só o refrão, ó. Ela disse pra mim, que ela é bipolar. Ela disse pra mim, que ela é bipolar. E o Mineiro lhe falou, uma resposta eu juro. Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e eu tá duro. Quero agradecer geral que tá postando no Twitter, tá ligado? Tá sendo um trampo foda. Eu fiz o trampo. DJ Marcos Luiz fez o trampo. Tem um pessoal por trás disso ajudando, tá ligado? O Doug também. Mas eu quero agradecer ao pessoal que tá fortalecendo, o pessoal que tá postando. Porque se não fossem vocês, a música não ia virar não. O Twitter tá até abrindo a mão. Todo mundo. Quem faz o artista, seus fãs, são as pessoas que seguem, as pessoas que acompanham. Não é eu, não é o DJ, não é o empresário, não é ninguém. É vocês. Tamo junto, rapaziada. Realmente, tem que dar valor aos fãs, porque na hora que vai ali, vem, 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 vem. São eles que vão pagar pra gente cantar. Tá ligado? Então, Luciana, dá o papo aí, mano. Nas suas redes sociais, pra todo mundo tá te seguindo aí. Instagram, MCCenoOficial. Twitter, MCCenoFC. Facebook, perfil Rafinha Ciela. E a minha página caiu, mas eu fiz outra, criei pro zero. Vou levantar ela. Só colocar MCCeno e vamos pra cima. MCCeno, o cara da bipolaridade. Bipolar é meu pau. E eu falei assim, uma resposta eu juro. Bipolar é meu pau, porque uma hora tá mole e hortador. Bipolar é meu pau, porque uma hora tá mole e hortador. Bipolar é meu pau, porque uma hora tá mole e hortador. Um mineiro que falou, uma resposta eu juro. Bipolar é meu pau. E uma hora tá mole. O que o bagulho é esse? Quero ser amigo de geral aí do funk, tá ligado? DJs que quiserem produzir música minha, só falar comigo. Vou fazer o possível pra escrever uma letra ali na hora. Fazer uma exclusiva. Fazer trampo com todo mundo. Não ficar naquela panelinha e vamos pra cima. Porque é o trampo meu rodando aí com geral. É nóis. Tá ligado, hein? MC Siena. Então, não se esqueçam de seguir lá no Instagram. Arroba 22 Music BH. Não se esqueçam de seguir MC Xalope. Como é que é? MC Xalope lá. Ó, Kika Zara tá bombando. E rajada de xeré. Como é que é o seu Instagram? MC Xalope. MC Xalope. MC Siena. Siga 22 Music também. Arroba 22 Music BH. No Instagram, no Twitter. Vai lá no Facebook. 22 Music Nova Era. E me siga lá também. DJ Mineirinho, MC Joke. E vamos ficando por aqui hoje. Mais um mega programa bolado. De frente com Mineirinho na minha.